Fala aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Max e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de GTA V da nova geração E galera, os gráficos do jogo estão simplesmente fantásticos Eles já eram bem bonitos na geração passada do PlayStation 3 e Xbox 360 Mas a Rockstars conseguiu superar as minhas expectativas, eu acho que é de muita gente e deixou o jogo fantástico mesmo Eu vou fazer um vídeo aqui que vai mostrar cenas aleatórias em super câmera lenta Que vai mostrar detalhes que a gente não consegue perceber na velocidade normal do jogo Espero que vocês aproveitem aí, não se esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal e obrigado por assistir aí, valeu! Tchau 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 Tchau